Fala Moto Aventureiro, beleza? Seja bem-vindo ao canal Meu nome é Sandro E vamos falar um pouco de moto, né? É, falar um pouco sobre a PCX, cara Às vezes me perguntam se a PCX é boa no trânsito Como é que é andar com essa moto no dia-a-dia, né? E basicamente, cara, a resposta é bem simples A moto é ótima para andar no trânsito Na verdade, a moto é feita para andar no trânsito, né? Essa moto aqui foi projetada para andar em cidade, né? Tanto a tecnologia do Island Stop O freio Kombi Brake O baú que ela tem, que comporta um capacete E mais algumas coisas Posição de pilotagem da moto Posição do guidão Dos espelhos A altura do guidão e do espelho Te dá quase exatamente Na altura do espelho dos carros Ou seja, é muito fácil de passar no meio dos carros Porque geralmente o espelhinho dos carros passa Entre o guidão e o espelho da moto Isso é ótimo Porque tu quase não fica preso no corredor, né? A aceleração dessa moto Devido ao câmbio que ela tem, né? É um motor 150 Mas eu acredito que seja devido ao câmbio dela É um motor que te entrega uma aceleração muito rapidamente Tu ganha velocidade com essa moto muito rápido Tu consegue ganhar velocidade com ela muito rápido E então ela se torna muito ágil no trânsito De uma sinaleira a outra É um tiro muito rápido, sabe? É a autonomia da moto A autonomia da moto Ela faz aproximadamente 40 km por litro Pouco mais, pouco menos Às vezes, depende Se anda muito com garupa Se dá muito punho A aceleração dela, ela me lembra um pouco A aceleração de uma moto 250 Às vezes até é mais assim Eu digo numa questão de subir a velocidade, tá? A aceleração Torque ela não tem tanto Mesmo com duas pessoas na moto Mesmo andando com garupa A moto se sai muito bem Na aceleração Freio também O freio dela eu acho bem eficiente Mesmo que atrás seja um freio de lona Ele é um freio combinado Então quando tu freia um Se eu não me engano é o freio de trás Quando tu freia o freio de trás Ele dá uma beliscada no da frente Ah, tu vem e sente Mas quando tu freia um Ele auxilia com o outro Te dando uma certa estabilidade Eu sinceramente tenho um pouco de medo Por não ter o controle exato De qual roda eu estou freando exatamente De qual roda eu estou freando mais Tem lugares que eu gosto de frear só uma roda Outros outro Mas enfim Resumindo, o freio é muito eficiente O freio dela é muito bom Cara, na cidade assim A moto foi feita para a cidade Aí vem alguns pontos Que são negativos Para a cidade Mas aí Como é que eu vou dizer É uma característica Do nosso país A suspensão dela Tem um curso mais curto Normal É uma scooter A suspensão é mais curtinha E tal O curso dela é menor O que que acontece Como nós temos vias A nossa cidade tem muito buraco Tem muita Às vezes não tem buraco Mas tem desnível no asfalto Faz com que a moto Se torne um pouco desconfortável É agradável em alguns Em alguns aspectos Assim, por exemplo Esse tipo de regularidade Que tem logo à frente Aqui Vai dar para ver Provavelmente pela vibração da câmera E surge de um pouco das costas Não é muito agradável Quando tu tá Quando tu tá andando Porque ela não mapeia tão bem O piso Como algumas outras suspensões Então isso Eu vejo isso como um ponto negativo E mesmo a moto tendo sido feita Para andar na cidade O desempenho dela na estrada É muito bom Ela se sai muito bem na estrada O que faz dela na estrada Não ser tão eficiente É dependendo do tiro que tu for dar Se for muito longo A autonomia da moto A autonomia da moto Não é tão grande Como outras motos Porque o tanque dela é bem pequeno Apesar do consumo dela ser baixo A autonomia dela também A autonomia dela também é um pouco baixa Devido ao tamanho do tanque Que é um tanque de 7 litros Mas Novamente Isso é uma característica da moto em si A moto foi projetada para andar na cidade Infelizmente aqui no Brasil A moto não se torna tão boa Tu não consegue aproveitar tanto Quanto tu conseguiria Se tu estivesse num lugar Onde o piso é plano de verdade Onde o piso Ele Não requer uma suspensão tão boa Digamos assim Ou uma suspensão com curso maior Ou uma suspensão que absorva melhor os impactos Por exemplo Essa moto na Europa Seria perfeito Para tu andar no dia a dia Naqueles locais que tem um asfalto Que tem um piso perfeito Aquele piso plano Ótimo Sem muita elevação Essa moto seria perfeita Aqui ela perde um pouco nesse quesito Mas a moto é ótima Toda a tecnologia que foi colocada nela Toda a tecnologia que ela te oferece O custo dela, claro, é um pouco mais alto Mas a moto vale a pena sim Para quem Para quem quer uma moto Para a cidade, por exemplo Ah, eu tenho condições de ter duas motos Uma para andar na cidade E outra só para viajar Cara, eu aconselharia demais Que comprasse essa moto Porque para a cidade a moto é perfeita Só não aconselho Caso tu ande de garupa Devido, pelo menos para mim O curso dela já é curto Da suspensão Com garupa ele fica menor ainda Porque a moto já fica mais baixa Então acaba judiando um pouco da coluna Mas tirando isso Não tenho muito o que falar assim Negativamente da moto A moto é de fato muito boa Para a cidade A moto é perfeita Tá galera Então Caso de alguma forma Eu tenha te ajudado Estava em dúvida de comprar a moto Te ajudei de alguma forma Tirei alguma dúvida Deixa um like aí Se inscreve no canal Logo futuramente Para quem gosta Para quem curte Eu vou Fazer o Jus Ao nome do canal E a gente vai começar A fazer algumas aventuras Pelo Rio Grande do Sul Talvez cruzando estado Talvez Cruzando o país Enfim Mas acompanha a gente aí Certo? Então tá galera Por hoje é isso que eu tenho para falar Tenha uma ótima semana Um ótimo dia Até mais Valeu!